Olá meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui de dieta. Último, né amiga? Último. Meu filho tá deixando o desenho, deixa eu subir. Isso aqui tá cortando minha cabeça, né? Último dia! E se você caiu aí de paraquedas, fala assim, meu Deus gente, eu pareci no último dia. Eu fiz um reality de 31, tá? Eu sempre falei 30, mas é 31 dias da dieta. Foi 31 dias aqui com vocês todos os dias e aqui embaixo eu vou deixar toda a playlist completa pra você maratonar, amiga. Todo esse diário. Tô aqui no meu cafezão preto. Já acabou o meu cafezão preto no caso, né? Tô bem feliz, tô bem empolgada com o último dia e acho que os resultados vão ser fantásticos, sinceramente. Tô empolgada com o último dia porque eu tô exausta, gente. Na verdade meu celular, gente. A memória do celular já foi. E aí eu vou aproveitar que o reality tá acabando e que não vai ter vídeos assim todos os dias agora, tá? Por quê, gente? Vamos conversar, vamos bater um papo de amiga. Vamos contar tudo o que vai acontecer nesse canal. Eu vou tirar um dia de folga, gente. Então, tipo, o diário vai se encerrar hoje, no dia 31. Os resultados eu vou postar pra vocês. O resultado de amanhã, só que tudo nesse vídeo, tá, amiga? Fica tranquila que todo nesse vídeo vai estar o resultado, né? De quantos centímetros a partir de abdômen, enfim, de tudo. E vai estar tudo aqui. Mas eu vou tirar esse dia de folga. Então, eu volto a gravar diário de dieta segunda-feira que vem. Porque o computador vai pra conserto. O Fábio vai levar o computador pra aumentar a memória dele, que tá péssimo. Ele tá muito lerdo. A gente quebrou um negocinho de colocar o carregador, sabe? E aí precisa trocar. Então, tipo, a gente tá tentando conseguir... Ele tá durando, né? Mas ele precisa ir pro conserto, gente. Então, vou ficar uns dias sem computador. Mas vocês não vão ficar sem vídeo, tá, amiga? Porque eu já gravei, já está salvo, já agendado. Vou agendar hoje esses dois vídeos. Tem dois vídeos pra entrar. Um sexta-feira e o outro segunda-feira que vem. Segunda ou terça-feira que vem. Um vídeo é das comprinhas. Vocês sempre querem saber, né? Vocês falaram pra mim ir no mercado, fazer a compra do mercado. E eu fiz, gente. Eu gravei tudo pra vocês. A nossa compra de mercado do mês, né? Comprar, tipo, destocáveis, tá? Perecíveis, que é... A pessoa que já falou com fozinha industrial. Aí fala termos técnicos, né? Mas perecíveis, que é, tipo, carne, verdura, legumes, essas coisas. Eu vou... Eu compro na semana. Vai ser um outro vídeo, tá? Que eu também vou gravar. Juro que eu não fiz compra aí. Eu vou deixar pra amanhã. Hoje eu vou comer tudo que eu tenho aqui na geladeira. Vou zerar mesmo os legumes que eu tenho. E eu vi que minha mãe tem um pepino aqui. Eu vou fazer também. Vou fazer tudo que tem aqui. E aí amanhã que cai um tite, né? Quem mais? Amanhã cai o tite e tal. Eu vou no mercado e faço a compra da semana de legumes e verduras. E eu vou gravar pra vocês com certeza. Ai, e tem um outro vídeo de eu provando calçadinhas. Qual que é o tamanho? Ai, gente, o vídeo tá muito legal. Eu juro que o da Zara foi bem complicado. Porque a iluminação da Zara, do provador, tá péssima. Gente, péssima. Da Renna é maravilhosa, mas da Zara é péssima. Então eu gravei nessas duas lojas. Da Zara e da Renna. Porque senão o vídeo ia ficar gigantesco. Porque eu mostrei tudo pra vocês. Tudo, 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 tudo. Daqui 30 dias eu quero fazer um outro. Ai, meu Deus, eu achei tão legal, gente. Foi tão bom ir no provador. Posso até provar pra vocês outras roupas. Mais que eu tenha minha marca, eu venho das minhas peças. Eu não tenho problema nenhum com isso. De provar outras roupas e mostrar pra vocês como é que fica no meu corpo. Comenta aqui nos comentários se vocês querem um vídeo assim. Que eu juro que eu trago, tá? Provando roupas na loja depois que eu emagreci. Qual é a numeração que eu tô. O que que veste bem no meu corpo. O que que não veste. Eu acho isso demais, gente. Eu adoro assistir esse tipo de vídeo. Comenta aí que eu faço. E outra coisa que eu queria falar pra vocês é que eu quero dividir o Diário da Dieta. Por exemplo, eu volto a gravar o Diário segunda-feira que vem. Então eu tô pensando em gravar de segunda a quinta-feira, postar na sexta. E vocês assistirem na sexta. E aí o de sexta, sábado e domingo, que é o fim. Já é considerado o final de semana. Eu postar na segunda. Porque assim fica dois vídeos de Diário da Dieta comigo. Então vocês vão ter vídeo comigo na segunda e na sexta. Pra você não sair do foco. Segunda pra você se animar e entrar no foco. Na sexta pra você não sair. Aí a gente faz um vídeo assim. Tipo duas vezes na semana. E no meio da semana eu quero fazer vídeos aleatórios, sabe? Outro tipo de vídeo. Vídeo contando a minha rotina em casa. Minha rotina com o Luca. Minha rotina da loja, né? Porque agora vai ser pauleira. Olha, acabou no melhor dia. Porque hoje eu tenho etiquetar peças novas que chegaram. A camisa, como eu disse pra vocês ontem, branca. Que chegou, eu preciso etiquetar tudo, né? Eu já coloquei um saquinho com cheirinho da loja. Tudo bonitinho, gente. Coloca tudo dentro de um saquinho, higienizado, né? E eu quero trazer esse tipo de vídeo também, né? Vídeo de receitinha. Vixe, vai ter muita coisa, amiga. Então aí eu vou querer jogar vídeo segunda e sexta. E na quarta-feira uns vídeos aleatórios, tá? Toda quarta-feira um vídeo aleatório. Cada dia uma surpresa. Vai ser legal, né? Pra vocês não ficarem sem mim. Porque eu vi que um monte ficou triste. E vocês são incríveis. Sério, incríveis. Vocês só tem vídeo de gente boa aqui. Até hoje eu tive três comentários muito ruins, assim. Não foi muito ruins, mas pessoas inadequadas. Pessoas inconvenientes, né? Uma, porque ela comentou que eu não fazia dieta. Que eu fazia muitas vezes sexta-feira e eu não ia emagrecer. Só emagrecer mais de 40kg, né? Aí a segunda, ontem, foi porque eu incentivo vocês a fazer jejum e não comer saudável. Gente, eu incentivo vocês a fazer jejum e não comer saudável. Eu. Ai, tá bom. A maior parte do meu tempo eu tô comendo saudável. E aqueles 10% eu como outras coisas por fora. Ontem mesmo, nem mostrei pra vocês, né? É, não mostrei. Eu tava subindo o vídeo e acabei não mostrando. Mas ontem eu comi mais dois quadradinhos do chocolate. Aquele chocolate ao leite, sabe? Eu pino. Comi. E o fato de eu comendo aquela bolachinha que eu vim pra vocês que é maravilhosa amanteigada. Eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Porque eu tenho certeza que ela manda pra fora do Brasil. Do Brasil. Que ela manda pra fora de Campinas. Gente, é a melhor bolachinha amanteigada que vocês vão comer na vida. Juro. É muito bom. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. E vocês entram lá e veem as bolachinhas. Porque é divino. Deixa eu pegar pra vocês verem. Pera aí. Ai, tá acabando. Vocês viram que nem gostaram dessa, né? Ó, essa daqui. Deixa eu pegar uma pra vocês verem. Eu tô de jejum, tá? Mas, ó. Ai, é que tava na geladeira. Mas, ó, tá vendo? É goiabinha no meio. Gente, derrete na boca de tão maravilhoso. E aí o fato de eu vou comendo outro, eu falo, ai, amor, me dá uma. Só uma. E eu comi a noite uma. E essa aqui. Ai, gente, é um show de canela. Pra quem ama canela, eu. Claro. Pra quem ama canela, essa é perfeita, tá? É de canela. É maravilhosa. Precisa até levar pra minha mãe, gente. Vou ter que comendar mais esses pastelzinhos de goiaba. Vou ter que comendar mais. Minha mãe tá acabando comendo e agora tá acabando e eu já não quero mais dar. E aí eu comi essas coisas ontem, tá? E eu como, gente. Vamos começar o dia. E vai ficar assim, então. Diário da dieta, segunda e sexta. Olha o meu smoke. Vocês tão vendo? Gente, eu tô ganhando massa magra. Também é uma das coisas que tá fazendo o meu metabolismo acelerar. Porque como eu estou ganhando massa magra, e quanto mais massa magra você tem no corpo, mais o seu metabolismo fica bom, né? Então o meu metabolismo tá ficando melhor ainda. Isso é ótimo. Primeira do dia. Olha o meu micro-ondas apitando. Aqui tem o fricassei da minha mãe. Eu acho que tem duas colheres de sopa, porque tinha bem pouquinho. Coloquei cenourinha que eu fiz, grelhadinha no azeite com alho e cebola. Aqui tem uma colher de sopa cheia de creme de espinafre. Tem duas colheres de sopa de arroz branco. E duas colheres de sopa de feijãozinho branco. E a saladona de alface e pepino e rúcula. Ai, tem a farofinha, gente. Esqueci. Tem uma colher de sobremesa de farofinha de coco. Aquela low carb que eu já falei pra vocês que é maravilhosa. Acabei de abrir uma tangerina, gente. Vou dividir com o louco. Tá estressadão pra dormir. Oi, amores. E já é a tarde aqui. Acho que é umas... Sei lá, gente. Umas duas e pouco, né? O Luca tá dormindo. Meu tempo de mãe. Vou ler um pouquinho da Bíblia. Fazer meu estudo do dia. E, gente, sabe o que eu queria falar pra vocês? Uma coisa. Ai, Dani, na minha casa tem tanta besteira ainda. Ontem eu fiz um bolo gostoso. Ontem um doce que eu gosto. E eu preciso comer tudo, porque eu não consigo resistir. Sabe o que você faz? Come todo dia, ó. Tá vendo? Eu vou virar a cama pra vocês verem. Eu comprei as bolachinhas manteigadas, que é a melhor do mundo. O que que eu faço? Eu como. Os dias que eu tiver com vontade, eu vou comer. Só que eu vou comer o pacote inteiro? Não. Vou comer um pouquinho. Ó. Duas de goiabinha e três de canela. E um cafezão preto sem açúcar pra encerrar o assunto. E água, minha. Muita água. Tintinho da tarde de hoje. Tintinho da tarde de hoje. Finalmente, gente. Faz muito tempo que eu não como meu orgulho. Hoje eu vou fazer. Bati meia banana e... Ai, eu não sei a quantidade de morango, tá? Porque tava congelado. Eu não sei a quantidade que tinha de morango congelado. Coloquei... Como que chama? Minha granola maravilhosa. E coloquei leite em pó, gente. Uma colher de sobremesa que cheia... Uma colher de sobremesa cheia de leite em pó. Estou beirando a TPM. Ai, você já viu, né? A gente acabou indo mais pro doce, sempre. A gente acabou indo mais pro doce, sempre. A gente acabou indo mais pro doce, sempre. E aí... Última da noite. Saladão de... Salada de alface, rúcula e dois hambúrgueres de lentilha. Pós-janta, uvinha, cachinhos pequenos de ufo, queria laranja, mas não tem. Ó, tá vendo? Deixa eu descer. Minha barriga já melhorou muito. Primeiro porque eu faço o exercício da diástase, já falei pra vocês, né? Eu juro que eu vou fazer um antes e depois, quando eu chegar no meu objetivo da diástase, porque eu quero que ela feche inteira. Falta muito pouco, muito pouco, mas eu vou mostrar pra vocês todo o processo, tá? Vou fazer um vídeo especial de diástase, de estria, porque você mal enxerga as minhas estrias aqui, ó, e eu tinha muita, mas a estria chegava aqui, grossa, estria de gestação, então era terrível. Então é assim que eu tô, tá vendo? Ó, ó, tá vendo? Isso daqui é diástase. Esse pedacinho aqui, ó, porque aqui, ó, tá super firme. Daqui é diástase, bolinho de ontem, dá uma enxadinha. Ó, perninha, filma bem a perninha, os bracinho. Ó, bracinho. E é isso. E eu vou tirar foto, eu pedi pro meu marido hoje. Não, acho que eu vou tirar foto no espelho, eu gosto da foto no espelho, mas ó, uma enxerga por dar a mão na cintura. Mas é isso. Essa sou eu, no primeiro dia, segundo, né? Mas vamos colocar como primeiro, basicamente. Primeiro dia dos 30 dias. Vamos ao depois? Gente, eu estou chocada. Primeiro, olha essa barriga. Olha essa barriga que quase não tem mais gordura, amiga. Falta muito pouco. Ó. Gente, eu tinha uma curvinha. A curvinha tá diminuindo, ó. Tá? Aí você vai falar assim, eu faço exercício de diástase, é óbvio que a minha barriga vai diminuir cada vez mais. Só que eu não perdi nas fotos, nas imagens. Só na barriga. Os meus braços estão mais definidos. Olha isso. Meus braços, tá mais bonito. Aqui na frente tá mais bonito. Os peitos tá mais bonito. As pernas, que diminuiu o celulite. Diminuiu muito, tinha muito o celulite. Gente, eu tô super contente. Minha barriga. Super contente. Olha, tá vendo? Tá quase, gente. Essa barriga tá quase. Em breve teremos vídeo da diástase, tá? Eu juro que eu vou trazer esse vídeo, mostrar todo o meu antes e depois. Toda a minha jornada. Mas eu quero chegar no final. Enquanto eu não chegar no final, eu falar assim, gente, minha diástase está completamente fechada. Eu não vou filmar, tá? Eu quero muito chegar no final. Até mesmo pra falar pra vocês tudo, sabe? Olha, tenha paciência. É assim mesmo. Vai chegar. Porque falta muito pouco. Cada vez que eu vou fazer o exercício, eu acho que agora tem meio dedo. Meio dedo. Gente, vai faltar muito pouco. Muito pouco. Semana que vem que eu vou menstruar. Amanhã. Minha data da menstruação chegou. Oi, bom dia! Eu nem falei bom dia, né? Dia seguinte aqui. Dia 1º de junho. Só que a evolução dos 30 dias, é isso que eu tô achando interessante. Porque a minha evolução de 30 dias tá muito boa. Agora eu vou tirar as medidas, tá? Não tirei ainda? Tá muito boa, gente. Sério. 30 dias comendo do jeito que eu como. Cara, tá perfeito. Tá perfeito. Eu acho que no total não deu nem 3 quilos. Acho que deu 2 quilos e alguma coisa. Mas eu tô super feliz porque eu achei que ia dar 74. Sério, eu achei que ia dar 74. E aí eu acordei hoje em 83. Ontem eu fui pra academia. Eu voltei andando da academia. Eu filmei pro... Ah, filmei academia. Não filmei que eu vim andando. Botei andando da academia. Né? Mas, gente, eu fiz tudo normal. Vocês viram? Comi bolachinha. Minha mãe me mandou um bolo maravilhoso pra me comer hoje. Bolo de gelado, sabe? Gente, alimentação. Não adianta. Você tem que mudar o estilo de vida. É mudar o estilo de vida. Não é fazer dieta. Na verdade, eu vou até mudar esse nome da... No próximo diário, tá? Não vai ser mais diário de dieta nada, não. Vai ser minha rotina alimentar. De uma alimentação equilibrada. Uma alimentação sem nenhum tipo de dieta. Porque hoje, a partir de hoje, cara... Eu tenho certeza que eu não faço mais dieta. Gente, eu não faço mais dieta. Eu como desse jeito. Todos os dias eu como desse jeito. E eu tenho emagrecido justamente porque eu aprendi a comer. Aprendi a fazer escolhas. Ontem eu caí num Instagram... Num Instagram, não. No YouTube de uma nutricionista. Que eu tô encantada. É isso, cara. Ela tava falando sobre todas as dietas que ela já fez na vida, né? Aí ela tava contando. O senhor bolou. Deixa eu tirar dali. Pera aí. O quão prejudicial era a dieta, gente. Por que que dieta é prejudicial? O que acontece? Ó. Eu falo por mim, tá? Durante a minha vida toda, ou eu tava de dieta ou eu tava sem dieta. Eu não tinha um equilíbrio. Então, tipo, eu fiz tudo quanto é tipo de dieta. Dieta da sopa, dieta da revista, low carb, fiz dieta de nutricionista. Ixi, já fiz um monte de tipo de dieta. E o problema das dietas é que você tem alimentos permitidos. E alimentos que não são permitidos. Você não pode comer. Se você comer, você vai engordar e não sei o que. E aí você enfia isso na cabeça e a gente fica com medo de vários alimentos. O arroz é um. Direto, quando eu abro o caixinho lá no Instagram, as perguntas são sempre as mesmas. Ai, o arroz engorda. Ai, eu tenho medo de comer arroz. Gente, e é um medo que a gente vai criando desde pequenininho, né? Desde que a gente é adolescente. Eu lembro de fazer dieta desde a minha adolescência. Né? Sei lá, eu tinha uns 13 anos e já tava fazendo dieta. 14 anos, porque a médica, a pediatra, na época que era isso daqui, valia tudo. Falou que eu estava acima do peso. Mandou a minha mãe cortar tudo. Imagina você fazer isso com uma criança. Mandar cortar tudo, de repente, do dia pra noite, a criança não pode comer um monte de coisa. Criança surta, né? E eu acho que é por isso que criou esse meu distúrbio depois de anos, né? Depois de adulta, eu tive esse distúrbio. Então, meninas, era isso que eu queria falar pra vocês. Tipo assim, cara, não serve uma dieta. Não enfie na cabeça que tem alimentos proibidos. E é isso que eu tô muito feliz. De estar aqui todos os dias. E até tem os haters chatos da vida. Sempre tem as pessoas mal amadas. Na verdade, nem diria mal amadas. Mas é que as pessoas não fazem uma dieta perfeita. Não fazem, porque eu duvido que façam. Uma dieta perfeita, assim, que não fome nada fora da dieta. Segue perfeito o seu plano alimentar. E aí, quando ela vê alguém fazendo uma alimentação muito mais tranquila, sem nenhuma proibição. Porque a minha nutri nunca me proibiu de nada. Ela falou, Dani, ela me falou, X refeições por semana você pode. Mas desde então, que eu tenho visto tanto resultado bom em mim. Eu parei de contar esse X. Eu vou pela minha vontade, gente. O dia que eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu vou e como. Porque muitas vezes eu ignorava as minhas vontades. Eu ignorava, eu ignorava. Chegava uma hora que eu comia tudo. Que eu não sabia ter controle. Por isso que eu falo pra vocês que agora falaram assim. Nossa, meu sono é eu ter esse autocontrole. Eu conseguir congelar o alimento. Gente, mas isso não foi do dia pra noite. E foi justamente por causa disso. Porque eu deixava minhas vontades chegar no extremo. E aí, eu passava três dias comendo tudo que eu via pela frente, sabe? Eu não conseguia comer um, dois pedaços. Eu queria comer o bolo inteiro. Enquanto eu não visse o final do bolo, eu não podia voltar pra dieta. Como que eu ia voltar pra dieta com o bolo em casa? Entende? Foi isso que mudou na minha mente. Que hoje, eu... Cara, eu como quando eu tenho vontade. Tem dias que eu fico... Vocês veem. Tem dias que eu fico cinco dias sem comer nada de doce. Porque eu não saio da alimentação. E tem dias que eu quero comer chocolate todos os dias. E a gente tem que aprender a lidar com isso, com o nosso corpo. E enfiar na nossa cabeça que não existe alimento proibido. Nenhum alimento proibido. Todos esses você pode comer, amiga. O açúcar... É claro que o açúcar em excesso, tudo em excesso faz mal. Dieta em excesso também faz mal. Tudo em excesso faz mal. Mas você pode se organizar e comer aquele doce, sabe? Eu gosto de inventar receitinhas de doce gostoso. Mas que tenha gosto gostoso. Que é doce de brigadeiro de banana verde. Eu odeio. Gente, pra mim, brigadeiro é brigadeiro de panela. Você pode até fazer um brigadeiro low carb que fica gostoso mesmo. Com adoçante, fica uma delícia. Mas agora fazer um brigadeiro que, tipo assim, cara, totalmente fora do brigadeiro que é pra ser. Não vai matar a tua vontade. Você vai ficar com mais raiva ainda. Entendeu? E eu fico muito feliz. Gente, sério. Vocês não tem noção da minha felicidade de hoje. De emagrecer do jeito que eu tô emagrecendo. Emagrecer sem ficar desesperada numa dieta. Sem fazer uma dieta restritiva. Emagrecer e ter resultados bons. Comendo todos os dias o que eu como. Ter as minhas vontades. E comer as minhas vontades. Tranquilamente. Sem me sentir culpada. Ainda que eu... Muitas vezes ainda me sinto culpada, tá? Ontem, meu último dia de projeto. Pra ser bem sincera com vocês. Isso não é sempre o que acontece, não. Tem dias que eu como feliz. Mas ontem eu me senti culpada. Falei, nossa, último dia de projeto, né, cara? Amanhã eu tenho pesagem. Tenho medidas. Como assim? Eu tô comendo bolacha? Sabe? Biscoito. Por que eu tô comendo biscoito hoje? Nossa, por que eu não segurei pra amanhã? Sabe? Tipo, ainda é, gente. Porque é muitos anos ouvindo que não pode. Na dieta não pode comer outra coisa. Você tá de dieta. E aí você fica naquela briga. E aí você não mantém. Porque eu falo por mim, tá? Já perdi muitos pesos em dietas. Não mantém. Porque você não aprende a comer. Você vive uma dieta totalmente restritível. E aí a hora que você finalmente cansa daquela dieta. Porque você já chegou no seu objetivo. Ah, agora já cheguei no meu objetivo. Agora eu posso comer. Aí você sai comendo desenfreadamente e cortou de novo. Porque não teve uma mudança. Realmente. É uma mudança de hábito. Uma mudança de alimentação. E você realmente pensar o que eu quero nutrir no meu corpo. Todo dia eu quero nutrir no meu corpo de bolo, de chocolate? Ou não? Ai, não. Hoje eu vou tomar um iogurte. Hoje eu vou fazer uma fruta com pasta de amendoim. Hoje eu vou comer só uma fruta. Ai, hoje eu não tô afim. Não tô com fome. A gente ouvir isso também, tá? A fome nossa de verdade. Não deixar que a nossa fome emocional fala mais alto. Ou a nossa vontade de comer. Mas a gente ouvir a nossa fome. Olha que o nosso corpo pede comida de verdade. Isso. Eu tô muito contente. De verdade. Agora vamos lá medir, né, miga? Chega de falar. Vamos medir? Acho que eu vou deixar aqui. A câmera. Não, vou pôr lá. Vamos medir, então. Vamos tirar as medidas. Trabalha com a verdade, tá? Então vamos lá. Ó. Dia 3. Foi o dia que eu tirei a medida a primeira vez, né, Canutri. E o vermelho é 30 do 4, tá? Que foi eu tirar as medidas antes de começar o projeto. Então, ó. O preto, hoje é dia 1 do 6 de 2021. 21, miga. Gente. E agora eu vou colocar a sua ar lá e vou tirar as medidas. Só pra me mostrar, porque, né, não tô afim. Tá afim de negro? A gente, eu acho um absurdo a gente ter que provar as coisas. Sendo que, cara, vocês só tão, sei só tão, tipo assim, como eu estivesse gravando a minha vida, o meu diário e compartilhando com vocês. É isso. Porque pra vocês, não pode ser, não é tão importante quanto é pra mim, entendeu? Então é um absurdo você ter que provar, sendo que isso é só pra você mesmo. Vamos lá. O que você tá fazendo? Esse daqui é o abdômen. É a cintura. Peraí, gente. O negócio que tá... Gente. Tô chocada. Eu tô chocada. Eu cheguei ao 79 de cintura. Mas eu não perdi muito, tá? Porque aqui tá falando que eu tava com 80 centímetros na época que eu comecei. Eu tô com 79. De cintura. Então, cintura eu não perdi muito. Agora vamos ver a barriga. Porque o abdômen é aqui, ó. Essa parte onde a gente tem mais gordurinha. Porque a minha cintura é fina, né? Então é a parte daqui, ó. Foi aqui que eu perdi, gente. Eu tô com 84. 84. Na verdade, 84,5, mais ou menos. Eu tô com 84,5 de abdômen. Então essa gordurinha aqui foi onde eu mais perdi. Ainda perdi um centímetro até de cima. Que é do umbigo. Mas essa daqui que é bem em cima dessa gordurinha, perdi bastante, gente. Porque eu comecei com 89 centímetros. E eu tô com 84,5. Ai, meu Deus. Que doido. Vamos pras coxas. Coxa, qual que é a direita? Ah! Fala certo. A gente não deu a saber. Eu sou péssima com esse direito esquerdo. 59. 59. Perdi um centímetro de coxa. Vamos ver a outra. O que é que você tá fazendo, mamô? Também. 59. 59,5. Eu tinha 61 centímetros. Então eu perdi... Deixa eu ver. 61. Ai, gente. 61, 60, 59. Eu perdi 2 centímetros e meio de coxa. E agora vamos de quadril. Ai, no meio de quadril. Que é o outro? Eu tô com 102 de quadril. A gente tem que pôr de quadril, hein? 72 centímetros. Eu perdi 4 centímetros de quadril. Acho que é isso. Se é 6... É 6... 4 centímetros de quadril. Agora o braço. Que é onde tudo fala, tá? Que a Nutri fala que é onde você vê os resultados mesmo. Porque o braço é o que você mais tem que perder gordura. O meu é gordo, hein? O braço é bem gordinho. Difícil é fazer sozinha, né? Deixa eu ver o quanto eu tava. Esse daqui é o... Esquerdo. Tô com 31,5. Perdi 1,5 centímetro de braço. Não, perdi não. Perdi meio centímetro de braço, tá? Eu tava com 32. 31,5... 33 eu tava quando eu comecei. Saio esquerdo. Saio esquerdo. O meu direito. Mas eu tenho o braço muito roliço. Aqui eu tô com 31. Aqui eu perdi 1 centímetro. Direito a gente sempre perde mais, né? Perdi 1 centímetro de braço. Acho que foi tudo, né? Eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem. Ó, tá vendo? Todos os pretos é o que eu anotei hoje. Então, aqui ó. Braço eu perdi 31,5 braço direito. Mas olha o tanto que eu já perdi desde quando eu comecei. Tipo, super legal, né? Mas esse mês foi meio centímetro. Ó, esse daqui também, ó. Foi meio centímetro, tá vendo? Também foi meio. Super legal. Não, acho que foi... É, foi legal. Mó, assim não. Vou pegar o seu bolote. Esse daqui é o quadril, ó. Olha o tanto que eu perdi de quadril, gente. Perdi 4 centímetros de quadril. Já perdi bastante quadril. Olha o meu abdômen. Perdi bastante abdômen. Tipo, abdômen foi onde eu mais perdi. Certeza que foi por causa do exercício da minha diástase, né? Junto com a gordura localizada. Então, foi uma boa diferença. Nas coxas eu perdi 1 centímetro. E na outra coxa eu também perdi 1. Acho que mais que 1, né? Mais que 1 centímetro. Ai, eu tô super contente com as medidas. Principalmente do abdômen, né? E do quadril. Bom, é isso. Vocês viram o resultado. Nossa, eu tô super contente. Vou colocar aqui, ó. Ah, eu vou... Eu vou ver se eu posto junto, tá? É. Eu vou colocar junto as medidas. Mas eu vou colocar aqui escrito quantos foi de quilo que eu perdi total. Mas acho que foi 2 quilos e alguma coisa, gente. Chegou nem a 3, eu acho. E é isso, amor. Estou super contente. Fica tranquila, amiga. Sexta-feira tem vídeo no canal. Um vídeo bem especial. De eu provando calçadinhos. Calçadinhos. E segunda-feira tem um vídeo das compras do mês que eu faço em casa, tá? Tanto a compra do mês de casa mesmo, produto de limpeza, como da alimentação. Tá bom? Mas o resultado foi incrível. Obrigada, meus amores, por acompanhar essa jornada de 30 dias. Comenta aqui quantos vocês perderam. Se vocês perderam alguma coisa em quilos, em centímetros, fotos, comparativas. Comenta aqui. Se você tiver um resultado legal de foto e você tirou, me manda lá no Instagram porque eu vou amar compartilhar e amar ver a evolução de vocês também, tá? Me segue lá no Instagram. Vou colocar aqui no Instagram. E aí você me manda lá. Bom, amiga. Beijo, meus amores. Curte o vídeo porque isso ajuda muito a divulgar o canal e a nos animar, né, amiga? Claro. Beijo, beijo, beijo. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.